Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo dos Visionários do Amanhã. É, se prepare, polêmica, polêmica. Nosso primeiro vídeo aqui nós vamos falar sobre um assunto que vai ajudar você na trilha do seu sucesso, que é pare de reclamar de tudo e de todos. Tá pronto pra isso? Eu tenho certeza que muitos vão discordar de mim, mas é polêmico, não adianta. Aquilo que vai te tirar da sua zona de conforto, te arrancar de dentro de casa, te vai dentro do sofá, certamente vai em discordância com o seu ego, em discordância com aquilo que você acredita, então não tem jeito, é polêmica, sempre só. A questão toda é você abrir a tua mente pra filtrar o que é bom pra você, ou que não for, você tira fora. Mas analisa que é tudo de uma forma ou de outra vai te ajudar a você seguir essa trilha do seu crescimento, do seu conhecimento para o sucesso, beleza? Beleza? Bom, para de reclamar de tudo, né? Nós, seres humanos, temos a mania de discordar de tudo, de julgar, de reclamar, não reclamamos de nós mesmas vezes, menos, né? Que a gente reclama muito menos da gente mesmo, a gente reclama mais das pessoas à nossas voltas, né? Do nosso time, de religião, de política, então nem se fala de família, irmão, pai, mãe, esposa, esposo, filhos, etc. Todo mundo tem um motivo pra que você reclame deles, mas a dica que eu te dou, se você quer realmente trilhar o seu sucesso, é necessário que você pare de reclamar de tudo, tá? Porque quando você reclama de tudo, você gera uma energia, você desperdiça uma energia muito preciosa que poderia estar sendo usada aí na trilha do seu sucesso, a caminhar do seu sucesso, o passo a passo para o seu sucesso, tá? Então a dica que eu te dou é essa, pare e analise, respira fundo, pense, né? Antes de perder o seu tempo reclamando com a situação, né? Porque às vezes eu sou muito julgado por isso, às vezes eu chego em uma situação crítica, eu olho e fico só olhando e ouvindo, e a pessoa, pô, você não vai falar nada, não sei o quê, que foi isso, foi aquilo, tá, mas eu não reclamo, eu deixo a coisa fluir, deixo a coisa acontecer, que não adianta eu reclamar, não adianta gerar essa energia negativa em relação a certas situações, a certas pessoas que estão à sua volta, que não adianta, elas vão continuar estando à sua volta, você concordando ou não com elas, entendeu? Então, meu camarada, independente que seja no trabalho, no seu convívio social, pare e analise a situação, respira fundo, olha para aquela situação, né? E agradeça por essa situação, que é a situação que está te ajudando a crescer, está te ajudando a evoluir, tá? É a situação de uma forma ou de outra, ajudando a crescer, evoluindo. Porque o sábio, ele aprende com situações ruins, mais do que com situações boas. Então, para e pensa nisso, para de reclamar, para de mimimi, porque elas são uma geração do mimimi, todo mundo reclama de tudo. E detalhe, olha para essas pessoas que reclamam, vê se a situação delas estão por cheio, vê se a situação delas estão boas. Obviamente que não, né? Obviamente que não, você não vê pessoas de sucesso reclamando das coisas. Você olha para analisar pessoas de sucesso, converse com ela, vê se ela tem um motivo para estar reclamando de alguma coisa, pergunte se ela reclama de governo, pergunte se ela reclama de novela, que não sei o que, ele lá fez isso, fez aquilo. Só para começar, nem assiste novela. Pessoa de sucesso realmente nem assiste novela, na verdade, nem assiste televisão, para você ter uma ideia, tá? Por quê? Porque tudo isso é negativo, tudo isso é uma forma de convencer você a desperdiçar um bem muito precioso, o mais precioso que dinheiro, que é o tempo. O tempo é um bem muito precioso. Então você tem que pensar muito nisso. Obviamente que quando você reclama de tudo, você está desperdiçando só o tempo, está desperdiçando outras coisas mais importantes. Porém, porém, também importantes na verdade, porém, o tempo é um bem muito precioso, você precisa muito dele. Então não perca tempo reclamando as situações, não perca tempo reclamando as pessoas, não perca tempo reclamando de ferramentas que você vai usar no seu trabalho, disso, daquilo. Simplesmente levanta e faz, tem que ser feito para que a coisa seja diferente. Pense dessa forma. Poxa, eu tenho um motivo para reclamar disso. Beleza, então não vou reclamar disso. Eu não quero ter motivo para reclamar. Eu quero ter motivos para fazer a coisa certa. Então a ideia que eu te dou é essa. Entendeu? Sai desse ciclo do mimimi, dessa rodinha do mimimi, pule para outra roda que é onde as pessoas não reclamam de nada porque elas têm tempo para fazer outras coisas que vão elevar ela aqui porque você não vai conseguir o teu sucesso estando nesse ciclo de pessoas que reclamam de tudo. Beleza? Então a dica de hoje nesse vídeo é pare de reclamar de tudo, pare de reclamar das pessoas, pare de reclamar das situações, pare de reclamar de tudo mesmo da sua vida, até de si mesmo, que às vezes você é motivo para reclamar da gente mesmo, né? Então pare e pense nas situações, não dê energia para situações ruins, tá? E invista muito em situações boas, em situações que vão elevar o seu conhecimento nessa escalada para o sucesso. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí Se inscreva no canal.